Mas se vai também, se não está aqui, meu querido, o que está deixando agora? É difícil, porque a gente vai se dar para a minha mulher, porque a irmã não soube, só tudo isso, deixa eu ver, para a minha mulher, porque chegou, né? Só tudo isso de vocês, meus filhos, minha senhora, minha senhora, vocês têm que voltar a Deus, porque nós estamos comendo o fogo de água, alaçou, meu senhor, meu senhor, minha senhora, minha senhora, minha senhora, minha senhora, minha senhora vai lá, minha senhora, minha senhora, vai lá, vai lá, porque eu tenho um h quicker se jogar em todos, todo mundo, tem que arreposir uma panaca, conta de coisa, né? ぶso sozinho, nada do cachorro de algum, 중 jsem, tem o pé de cireiro do cachorro, isso é isso, não é? Não Não, 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 não. Não, não, não,